Você chorar, deixa que o amor vem contra a gente No nosso caso, nosso caso vai entregar Deixa, deixa acontecer natural Eu não quero, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor vem contra a gente No nosso caso vai entregar O que eu posso fazer se você não for lhe dar O amor que eu sorri, sinto maior te deixar Eu já não me sinto bem com sua presença Se o tempo acabou, o quê? Vai, tchau, me pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer se você não for lhe dar O amor que eu sorri, sinto maior te deixar Eu já não me sinto bem com sua presença Se o tempo acabou, vai, tchau, me pensa Eu vou ligar pra ela e vou dizer Vai se fuder Tô com outra mais gostosa que você Batebão é casa de pagode de samba Quem não gosta de samba Olha quem tá na casa Olha quem tá na casa Olha quem tá